Os mapas de imagem não morreram, e aqui você vai conseguir trabalhar com eles com muita facilidade. Um codebaser generator para React, que oferece muitas opções e um builder exclusivo. E animar o seu SVG com essa ferramenta vai ser tão simples quanto apertar alguns botões. Tudo isso agora no DPW Expo. Se você pensa que Image Maps morreram, você está enganado. Recentemente tivemos que trabalhar com um projeto que usou Image Map. Então, encontramos essa ferramenta que permite você selecionar uma imagem do seu computador ou uma URL. Para facilitar, vamos colocar uma URL de uma imagem qualquer. Aqui, o mapa do Brasil. E, apesar de sua interface não ser tão interessante assim, é possível ver que, para cada shape que você coloca, ele aparece aqui embaixo. Ele permite escolher entre retângulo, círculo e um poli, que é um polígono à sua escolha. No caso, já que estamos trabalhando com formas personalizadas, selecionamos polígono. Então, aqui, basta escolher algum estado. Vamos escolher a terrinha aqui. Aqui você vai fazendo. E pronto. O seu Image Map já tem aqui um shape que você pode usar. Aqui você coloca o link para onde você quer jogar. Um título qualquer, que seja da preferência. E o Target, se quiser um Blank, um Parent, para trabalhar com algumas opções aqui. O ShumDecode mostra, efetivamente, a exportação do código que você vai fazer. Ele pega aqui a imagem que você escolheu e vai montando o Image Map com base nisso. Certamente, algum projeto com o Image Map pode cair no seu polo. Então, caso isso aconteça, recorra ao Image Map Generator. DivJoy é um gerador de code base para React. Veja só o que esse carinha consegue fazer. Aqui a gente vai escolher o nosso stack de tecnologia. De UI Kit, por enquanto, temos só o Bulma, mas em breve haverá Bootstrap e Material UI. Se você clica, ele pede para você colocar o seu e-mail para ser avisado quando o suporte começar. Então, vamos colocar Bulma. Aqui temos o React App, em breve, Next. A autenticação, ele coloca algumas opções e, caso você queira especificar um pouquinho mais, clica aqui em More e ele permite escolher algo para newsletter, forms e analytics. Dê uma olhadinha para você ver as opções. A partir disso, ele oferece templates pré-feitos aqui para você escolher. Então, vamos colocar esse que eu achei mais bonitinho. E, a partir daqui, começa-se o trabalho com o seu Builder. Então, a landing page é essa que está aqui. Todos os elementos funcionais. Pode ver que é permitido interação aqui. E, colocando em Component Library, a gente consegue ver, a partir, inclusive, de filtro, se quiser, o que é possível colocar aqui. Então, ao colocar, ao fazer o Mount Hover aqui, ele evidencia qual o elemento que se está trabalhando. Então, aqui estamos em Page. Ele mostra aqui o Page. É possível editar, né? Isso que ele apareceu aqui embaixo. Algumas opções, como clonar, como componente, etc. E, caso haja um componente da sua preferência, a gente arrasta ele para em qual ponto quer colocar aqui. E, com isso, vamos montando. É assim que funciona o Builder dele. Lembrando, tudo funcional. Aqui ele dá algumas dicas. Ele vai ensinando conforme vai acontecendo. Mas, basicamente, é um Builder funcional. Inclusive, com suporte a páginas. É possível adicionar página. Veja, ele coloca aqui. Você coloca o URL. Salva. E, a partir daí, é possível trabalhar nas diferentes páginas do projeto. Realmente, algo bem completo. Então, certamente, o DivJoy pode ajudar como CodeBase Generator para projetos React. Tá gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força. E também se inscreva. E ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E o SVG Artista, ou SVG Artista, permite que se faça animações com fio e stroke com o seu SVG. Ele permite abrir um SVG ou colar o código. Mas vamos nos ater aqui ao exemplo que ele mesmo dá. Ele permite dar uma classe ao elemento. Escolher a cor de background. O tipo de animação. Se será transition ou animação propriamente dito. E se vai querer animação com stroke ou não. Com fio ou não. Pessoalmente, eu prefiro com ambos. Acho bem mais interessante. Aqui ele permite configurar a duração, o stagger, um delay. O tipo de easing que se vai usar. Dentre outras opções. Veja que é possível desenhar ou desdesenhar. Clicando aqui nesse toggle, ele faz a animação inversa e o elemento some da tela. No final, claro, o que mais interessa é o código. E aí, basta clicar nesse botão e pegar tanto o código SVG quanto a animação. Inclusive com opções de auto-prefixer e minify. Então, esse é o SVG Artista à disposição para animações de fio e stroke com SVGs. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.